Vamo lá rapaziadinha, tamo aqui no pack semanal do teste de server, no servidor de teste, eu sempre falo teste de server mano, joga do jeito que quiser, joga pra ganhar, vamo ver quem é o melhor em E aí, e aí haters, tudo bom bebê? Tá, o pack semanal tem uma mistura de pets velhos com pets novos, né mano, bom que fica um pouco mais fácil, mais tranquilo e dá pra aprender o que os pets faz, né velho Ahn, tá, iguana, bom, iguana deve ser bom por causa dos golden, né, precisa de um porcão também, vou dar um roll, vai que vem mais uma iguana, let's go Olha esse melzinho como tá mano, pingando, tá meio, né, meio rentais nesse melzinho velho, ou tô ficando louco, chat Obrigado Eduardo Mitão, só não jogo que tá muito quente o PC, tem japoninho A gente vai ficar no server de teste, ou uma hora não Hoje é só o server de teste, bebê Aí depois, sei lá mano, depois o que a gente faz Terminei a live, esqueci de gankar, que ódio Quanto vai custar um novo pack? Eu pedi pra mãe um cartão da Steam Ah, vai ser no mínimo 50 reais, tá ligado? Tá com a batata muito poluída, que isso bebê? Olha, bebê da mariguana, pô, nada mudou, né filho? Depois tenta criar alguns lobby Pode tentar depois O que eu quero, hein? O que que eu quero, hein? O que que eu quero, hein? Vamos fazer uma patola aqui Ah, e um ratinho, depois eu vendo, velho E te mamãe ratinho Boa tarde, batata não fez mais pra você ver mais Vídeo, YouTube, fala Juninho Seja bem-vindo, bebê Pensando besteira do melzinho Melzinho pingante Qual o método aqui, rapaziada? Tem polvo Tem foquinho Tem tomate Nossa, mudaram a cor do pirilhito, mano F 6 mais 6 pra cada 2 pra todos os pentes Qual o pet, defenho? Bundor na limpeza é bom, pô Filhotinho birrento Hum, amei, pô Na média Porque eu sou o Bouncing Balls Hum Vamos juntar as iguana Plaga não, bebê Suricato Gaste 12 de ouro Dá pro amigo aleatório Mais 1, mais 2 Como é que eu vou gastar 12 de ouro, bebê? Tem alguém que conseguir dar ouro aqui? Oh my god, man Suricato é meme-izada, né? Suricato tem que gastar 12 no mesmo turno, pô Isso é meme demais, velho Será que se fosse o contrário ia ser roubado? Aí também não sei, né? Aí também não sei, né, mano? Quem gasta é humilde, né? Vou usar um bacon na gasta por enquanto Tô usando o polvo do anel azul E o peixe bola gato Ah, bebê, bebê Por causa Achei que era nessa partida aqui, pô Esse pet é um timão do rei leão? Timão? Timão em pumba? É um suricato? Essa música Mariposa Tá bonita essa mariposa, né? Quer dizer, parece mais um pássaro Mas tá bonito Deixa eu ver essa música Mais um ratinho Ratinho é bait, né? Ahn Tem que pegar o bait Vou ter que cair nesse bait, rapaziada Samarita rádio por enquanto Ah, o cupcake tá mais magrinho, né? Tá mais saudável agora, pô Olha, o osso da carne tá mais bonito também Ah, é mais quatro agora? Peraí, sempre foi mais quatro não, né? A tradução tá bugada Ele não consegue o efeito banana Um bichinho Oh my god, man Sempre foi Era duas Sim Sempre foi mais quatro, rapaziada Rapaziadinha, não mente pra mim Não mente pra mim, rapaziadinha Que é feio Vocês sabem disso Sempre foi lindo F1 F1 O novo Vem da pílula Dá dó no pet Ficou mais lenta a pílula agora A animação, né? E eu Running jumpers Because I'm happy Eita Seguanona, filho Dá Isso A gente era mais cinco Papamosca Vamos juntar aqui Deixa eu ver o que vem Burro Hum Avocado É o do ouro, né, mano? Olha o abacaxi Abacaxi tá mais bonitinho também, pô Abacaxi tá mais bonitinho Abacaxi tá mais bonitinho, pô Ah, eu queria lançar um burro aqui Mas, pô Lançar um abacachola aqui, mano Por enquanto Tem que vender esse bebezinho aqui Because I'm happy Achei o mel feio Também achei meio feio, mel Mas tem Tem a opção de voltar pros originais, mano Em algum lugar daqui Display Audio O que é? Jogabilidade Não sei, velho Algum lugar aqui tem Fala, Gugão Tudo bom? A boa é esse pack novo aqui, pô Pack do Golden O que acontece da pílula agora? A mesma coisa Só a animação que mudou Ficou um pouco melhor Que porcão Saved Saved Ok Uf Vem um trem de comidinha carregada Comidinha carregada Não é sabor, não Vou tentar achar Rato e pato E juntar no próximo tiar Tá ligado? Isso é bom Isso é bom Ah Deixa eu lançar um bacon aqui nesse bebê Vou deixar iguana um pouco mais pra trás Pra dar tempo de matar algum pet Tá ligado? O ideal é sair ela no fundo, né? Mas aí a mariposa fica meio ruim Meu vizinho tinha uma Uma garrafa de abacaxi igualzinha Garrafa de abacaxi Mas então Depois tenta no pack do Golden Fazer sapo venenoso com lesma Sapo venenoso com lesma Interessante Ah, nas configurações? Não, o combo de carregada já tinha Já tinha Cara, sabe se quem comprou o chapéu mantém? Ou será que vão dar recompensa pra quem já comprou? Cara, imagina que vai manter Todos os chapéus que já comprou, mano Quem já comprou o chapéu vai manter, pô Quem não tem chapéu ainda vai ganhar só jogando agora Eu acho As panelas vendidas Não sou hipo, bebê Hum Hum Fuck me, amorzinho Fuck me, amorzinho Tá, eu tenho várias descobertas aqui, né, mano Let's go Vamos lá Vamos conversar com o rato Foquinha Uh Já tem uma play boa pra fazer agora, né, mano Não, mas antes Deixa eu juntar aqui Tubarão lixa Infelizmente eu não tenho nada de trompeta aqui, né, velho Tá, peraí Deixa eu vender isso aqui Ah, juntar aqui Polvo de anéis azuis Tem o peixe bola gato? Não tem o peixe bola gato, né É Build de comidinha, né É isso que chama? Build de comidinha Posso comprar isso aqui depois Sei lá, deixar na mesa, talvez Fica assim, bebê Eles não vão fazer isso Resetar Ou será que vão? Ou será que o devil é louco? O devil não é louco Ou será que ele é louco? Ele não é louco Precisa que eu tinha uma build aqui, hein, mano Fiz balquete Bebê Fiz uma porrada Rainha tá boladão, mano Ah, posso lançar um level 3 desse bebê aqui, né Igual na 3? Eu acho que não Vou deixar o polvo aí por enquanto Né Não, bro Nossa, mudou a ratinha, mané Tá estranha, né É porque eu tava acostumado com o outro E o doberman mudou também o spread dele, mano Tá mais bonito agora, velho Olha lá É, joga um pilito aqui só pra dar um buff, né Fala, Spock, tudo bom, querido? Joguei comida na baleia que tava com o lobo F Eu tenho todos também Se o caso de 22 segundos tem pra F Salve, salve, atleta Tem patch novo, teste, serve? Matei mesmo, Beiro? Exclamação, teste Tem um link aí, bebê Outro, provavelmente tinha a orelha cortada Tinha mesmo, tinha a orelha triangular, né Isso tava bonitinho Anônimo, acho Tomate Nossa, mano Essa iguana tá conterando banana, filho Pense numa iguana, parceiro Onde eu ganho um pocket É que sempre que eu tento entrar no servidor de teste Mas sei lá Pra eu explodir Sério? Tá com o Kiwi Browser, é ligado? Cara, fazer um polvo 3 aqui de crime Seria o polvo a nova vaquinha? É o 4 mais 4, né Eu posso trocar essa mariposa aqui, né Não tem necessidade mais, né Não tem mais necessidade, né Bebê? Não tem mais necessidade, né Acabou a necessidade, né Acabou a necessidade, né Bebês? Acabou, né Acabou a necessidade Cock E se eu lançar um Cock? Preciso só de um Tia 6 brabo Agora que bufa a mesa toda, né Tipo o Pássaro do paraíso Tryhard, né, velho Tem o Suparo também, mano O Suparo é bom com build de Summon Se jogar um chocolate Depois de trocar o bichinho ainda morre Se jogar um bolo chocolate Depois de trocar o bichinho ainda morre Como assim, bebê? Se jogar um bolo chocolate Depois de trocar Trocar o quê? A comida do bet? Não, pô Running Jumbers Eu sempre leio o nome aqui Sempre o mesmo O bichinho lançou Nossa Fuck you, dude Obrigado, capivara Que achou do novo de bet do chocolate Cara, gostei, mano Tá ruim não É que a gente tá acostumado, né, gente A gente tá acostumado, né, gente A gente tá acostumado, né, bebês Com o PogChamps in the S E aí fica assim mesmo, gente Quem? Quem adianta mentir? A gente tá desacostumado Tem que acostumar de novo, pô Gostei da banana Olha lá, ó Tá bonitinho, ó As padinhas não mudou muito, né O bife mudou Tá com mais cara de bife agora O taco ficou mais bonito Acho que o melhor do pack 2 ficará mais bonito, mano Eu acho O Pirito não gostei muito, não Pra falar a verdade O abacate tá bonitinho Quero fazer a build de baleia branca, pô Tudo bom, Capivara? Mas né, Batão Fiquei em segundo nesse último lobby Ainda na frente do Rain Dá pra dizer que souber pro G Quase geral Mas dá mesmo Às vezes é bom mudar os pratos Ah, deve ter mudado Pra combinar mais com um pack novo, né Hum, bebezinho train hard, hein Já pensou se esse dober me ativa, mano? Ia ser a jogada mais train hard Do Pog Champion Nice Nice, Serua Como que tá rapaziada aqui, mano? Hum, bebezinho tudo com 10 de vida, mano Esse esquema de vida ficou assim, né Lançar uma snake? Será, mano? Snakeeru? Lançar uma snakeeru? Eu posso trocar esse polvo aqui, né Tá meio amizada, né Ah, posso fazer sim Por enquanto Não tem melão, né Outro snake é... Ok, eu acho Mas tem taco Não Eu confundi o taco com a pita É, fi Eu tô em tomate, é mesmo, né Aprendi a jogar sap com tu Você joga de... Pô, obrigado, saia Eu jogo marromeno, né, mano Talvez se eu não tivesse trocado o lobo da baleia Pegava topinho Mas o cara jogou... É, fi Tem banana agora? Tem, Afaninha Olha esse abute Que bonito Nossa, que lançou o double urso Ai, vai doer Ai Nossa, urso dói, tá, mané Holy Urso dói, mano Urso tá indefinite Urso é novo, Afaninha Ah, é porque tem o urso antigo também Esse aqui é o urso novo O urso pardo Ai, meu Deus do céu É, vou fazer assim Ah, joga esse bebê aqui Joga a carrinha na cobra Fica atrás Esse combo tá meio meme champs, né, velho Tá meio meme champs, né, mano Dá pra trocar a iguana por uma música, bebê Tem game de coque não, mano Iguana é bom, pô Iguana tá matando as bananas, tá ligado Mas whatever, também Precisa de stats, né É, a música também mata banana, né Verdade Por que todo mundo me chama de saia? A pronúncia é saia-si Brinks, batatão Saia-si Pô, bebê Tá escrito saia, bebê Toma Ai Nossa, escorpião Vamos Deixa eu dar mais uma acelerada aqui, mané Acostumado com 150 Olha lá Ave do Parará A melhor ave do mundo Ave do Parará, pô The Bash of The Bash Venda em... Eu posso vender essa mariposa aqui, né, mano Cara, não quero vender em guana ainda não Ainda não Ahn Fazer assim Ave do Parará é bom Também com troca mariposa pelo passarão Passarão rabrabo, mané Lobby Uruburso Futuramente Uruburso? Hahaha A gente pode fazer o Forçando o bicho de Urubu, mané Mas tem que montar, né Urubation Meu Deus Meu Deus, que pulgão Meu amigo Nossa, eles são um pulo ousada, mané Olha a diferença de velocidade, velho Amei, pô Que isso Que isso Bebezinho forte Muito esperto pra fazer level 3, né, mano Muitas possibilidades, né, mano Provavelmente esse aqui é melhor de fazer primeiro A espadinha é boa, né Isso aí é tomate? É o tomatinho, olha lá Antima mãe Essa mariposa transforma os pets em um pavão Eu tô ficando louco Que transforma o pet em um pavão, bebê Ah, porque é da vida? Hum Hum Não sei Não, porque o pavão ganha ataque, né Porco level 3 for the win Ele é louco Lançou o porcão, mano Vai lá, Batatão Cheguei da escola agora Pode jogar a próxima Ih Já abre o teste serve aí, ô Ribeiro Running Jumpers Eu sempre leio o nome, mano Fuck Mania Fala mal da minha iguana, pô Fala mal da iguana, pô Tigre, mariposa, bairro, elefante É o meta Deve de ser o meta Acho que esse bebê vai levar nerf, mano Ave do paraíso Deve botar pra 8 de gold, sei lá Ou tô ficando louco, chat Mas até o almoço está ficando louco É, botar um melzinho pra trás do radar aqui, né É o seu jeito Não vem chocolate? É que esse bebê aqui Sem build de gold Até que ele é ok Tá ligado? É um comodo level 2 normal Agora com Build de gold? Será que eu peço trás radar no avocado? Só pra bufar a dor Hum Trás radar no avocado Ainda acho que moço que eu vou saber melhor A impressão minha é o mel virou um balde de kum Eu também achei meio sus, mano Não vou falar a verdade, velho Boa baldão, mané Ai, ai Sarah? Meu Deus Fuck you Bimbenzinho forte Nossa Deveria ter botado a banana, mano Esse sistema de vida Faz demorar muito, lobby, né Dá mais chance pra todo mundo Mas, pô, mano É justo, eu acho, né, chat É muito tranharde que existe no mundo Oito de ouro continua muito forte Teria que se gastar nove de um Mas era nove antigamente, não era? Quando vazou? Acho que era nove Ou tô maluco? Se tiver pirulha e banana nanhada Você já tem um dos melhores buffs do jogo Sempre foi sent O mamaco que vem daqui Ele vem funcionando? Marca vim, né Olha aí, ó Interessante Dá pra fazer esse tamanho no pack do cãozinho, então No pack do golden, pô Joga um cupcake no patch com banana Você ganha uma maquinha Difícil é bufar ele, né Bupa ele Atualizou o Samp? É, bebê Atualizou não Tamo no... Teste certo, bebê Só ganhar de você Que o servidor trava pra mim Nossa, Bruno Sério? Codilha é chato Ai, o cara botou o peru Dá bom, dá bom, dá bom A banana só sumou no mamaco Sumou no mamaco 4 barra 4 Mas como é que joga o cake no patch com banana? É, fi Aí você tem um ponto, bebê Vou pegar a pílula mesmo, mano Aí você tem um ponto, neném Bom hit Ah, mais um bom hit Nice Bom hit Bom hit Ah, ok Tira o louvadinho Saio do PC e voltei agora Fui ver que a carinha Que ganhei a partida passada com o time quase foi 50-50 Boa, def Baby pog Baby pog Bag in the ass Tudo bom, né, tá? Tá lá, sério? Que isso Tem um bebezinho com 10 de vida ainda, mané Nossa, bisão 50-50 Nossa, eu tô fraquíssimo, né, mano Que isso, rapaziadinha Ai Os caras lançaram os classicão, né Poodlezão Rapaziadinha não sabe brincar Nunca soube, né, mano Rapaziadinha nunca soube brincar, né, velho Ha, 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 ha Derum, 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 derum Esse aqui level 3 é bom Rapaziadinha nunca soube brincar, pô Ah Famoso o quê, Foninho? Vou ter que lançar o queijo desse bebê Por causa dos 50-50 na frente, né, velho Queijo train hard, pô O que faz a banhinha? Faz um... Quando o pet morre, spawna uma marquinha 4 barra 4 Tô muito feliz com essa ninhada Espero que sempre atualize e venha assim as atualizações Já pensou uma ninhada por mês? Caramba, tadinho do dev Tadinho do dev é a mãe dele Vê se fala a sério Batatinha Ah, mano, olha esse urso level 3, mané Holy Oh, yes Salve, salve, rapaziada do canal de VOD Ha, 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 ha Ah, muito obrigado por assistir Se inscreve, dá um like Obrigado Um, quase me metei agora